Olá, meu nome é Flávia Morgana, sou profissional de marketing, consultora de marketing digital, proprietária da Persona Digital Marketing. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o André da Marceno e o curso de consultor de marketing digital. Eu realizei o curso esse ano com o intuito de apenas me atualizar do mercado e tudo mais. Saí de lá, lotada de ideias. Reformulei totalmente minha empresa, reformulei todos os meus serviços. E graças a essa reformulação, essa mudança, o que aconteceu? Fechei dois contratos em New Jersey. Então agora eu comecei a atender nos Estados Unidos. E estou fechando um contrato também a nível nacional, uma empresa aqui da região, mas a nível nacional. Se você estiver procurando alguém ou para quem se espelhar, se espelhe no André. Ele é um excelente profissional, ele tem uma didática fantástica. É impossível você não sair de um curso ou de uma imersão, de alguma live dele com alguma ideia, com algum start. E é sempre assim. Toda live dele eu aprendo alguma coisa. Na maioria eu estou presente. Quando eu não estou é porque realmente não dá. E é sempre uma pessoa que te prende do começo ao fim com suas palavras, sabe? Não é cansativo, não é enrolação, não é nada disso. Ele realmente passa conteúdo de qualidade em todo o material dele. O curso de consultor de marketing e tal, ele é fantástico. Tem um conteúdo fabuloso. Você sai de cada módulo já com ideias, já com starts. E você consegue colocar tudo em prática de uma forma muito simples. Porque ele explica de uma forma simples. O André não tem papo na língua, não tem enrolação. Ele coloca muita coisa do dia a dia, do que ele já vivenciou em todo o curso dele. E recomendo, não faça só esse, faça os outros também. Todos os cursos dele são fantásticos. André, como sempre, eu volto a te falar. Muito obrigada. Você sabe o quanto eu sou grata a você desde 2013, 2014. Toda vez que a gente encontra, toda vez que eu participe de algum curso presencial, acontece alguma coisa na minha vida. E agora não está sendo diferente. Então, muito obrigada novamente. Beijinho para a Laurinha. Beijo para a Nanda também.